E aí galera, não, beleza, tranquilo. Não galera, esse negócio aí que eu falei aí do vídeo, da surpresa aí, porque é tudo muito relativo, não dá pra você deixar as coisas assim, como se diz, afirmar nada, até tá tudo bem concreto, né? E aí, apesar que eu já tenho tudo certo, tá tudo concreto, mas é surpresa mesmo, logo, logo vocês vão saber aí, e eu não quero que ninguém fique, que nem eu falei ali, que alguns amigos sabem, esses amigos que eu faço são o meu ciclo familiar, são pessoas muito conhecidas de muito tempo, então alguns deles sabem, mas não há necessidade de todo mundo saber agora o que tá acontecendo, mas é, com certeza vai ter vídeo ainda, vou tá no transporte, vou tá sempre ligado no transporte aí, vou continuar dirigindo, vocês vão ver os vídeos, não tem problema não, tá? Mas é... Então eu quero que ninguém fique aborrecido aí, mas é... é tranquilo, de boa, logo, logo o pessoal vai tá por dentro aí, eu só quero deixar as coisas bem organizadinhas, bem certinhas, porque daí eu posso explicar certinho, detalhe por detalhe, então por enquanto, não tem como eu explicar detalhe por detalhe, bababá, 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 então quando eu tiver tudo ok, tudo certinho, daí eu vou fazer um vídeo, explicando detalhe por detalhe, eu sempre vou ser caminhoneiro, a vida inteira eu vou ser caminhoneiro, eu amo caminhão, adoro estrada, a minha vida é essa, a minha profissão é essa, eu sou caminhoneiro, eu não sou outra coisa, eu sou caminhoneiro, então fique tranquilão aí, o pessoal aí de boa, logo, logo que vocês vão saber, não se preocupe, pode chutar o que vocês quiserem aí, que eu vou comprar caminhão, que eu vou trabalhar na van da escola, que eu vou mudar pra outra transportadora, que eu fui contratado pela Escanha, pela Iveco, pela Man, que sem chutar aí, pode chutar, mas logo, logo que vocês não tem novidade, já chutaram o que eu vou montar um restaurante, que eu vou vender pão na praia, que eu vou vender picolé na praia, pode chutar o que vocês quiserem, não tem problema não, vamos ver lá em janeiro, alguém vai acertar, com certeza alguém vai acertar alguma coisa aí, tá bom? Mas de boa aí, a hora que tiver tudo certinho, tudo encaminhadinho, eu vou fazer o vídeo explicando, ainda tá tudo em processo muito lento, tô aguardando a empresa lá, que foi pra análise lá, o meu acerto, o seu Paulinho Adorno lá vai analisar, a princípio ele vai me liberar, vamos ver o que a gente vai fazer, então, tá tudo muito cru ainda, não dá pra deixar as coisas bem concretas aí, mas é, logo, logo vocês vão estar bem explicadinho, é coisa muito boa, tem bastante amigos meus aí, íntimos amigos pessoais, que eu considero muito, sabe? Então, não é porque não confio em todo mundo, é que não tem como explicar tudo certinho, detalhe por detalhe agora, mas é, o pessoal logo, logo vai estar sabendo aí, e... Só deixa eu colocar as coisas bem certinhas, engrenagem por engrenagem, pra mostrar o projeto certinho, Então tem que estar tudo em engrenagem, pra não ficar tudo meio picado ali, e o pessoal ficar contradizendo as coisas e tal, mas é coisa boa, tô muito contente, muito feliz, já decidido, e eu sou caminhoneiro, você caminhoneiro, sempre você caminhoneiro, a estrada é minha vida, o caminhão é minha vida, então, pode ficar tranquilo aí, que os vídeos vão vir sim, Um abraço galera, projetos novos, e... Oportunidade, e cavalo selado, só passa uma vez na vida, viu? Ou você agarra, fica... A oportunidade é um trem passando, meu amigo, Ou você pega, ou você fica plantado na plataforma ali, Valeu galera, obrigado aí, a força, e tudo de bom pra vocês!